Olá pessoal, aqui quem fala é a professora Jéssica Almeida e hoje dando continuidade aos conteúdos do oitavo ano sobre nutrição, nós vamos falar de IMC, índice de massa corporal. Afinal, o que é o IMC? O índice de massa corporal é uma medida internacional usada para calcular se uma pessoa está no peso ideal. Ele foi desenvolvido pelo polímata Lambert Kettlake. O que é polímata? O polímata é um cara que tem várias formações, vários saberes, um conjunto, um cara super inteligente. Bom, continuando. No fim do século XIX, esse cara inventou lá esse cálculo e tal, que trata-se de um método fácil e rápido para avaliar o nível de gordura de cada pessoa. Sendo por isso um preditor internacional de obesidade adotado pela OMS, Organização Mundial de Saúde. Como é que calcula esse IMC? Ele é determinado pela divisão da massa do indivíduo pelo quadrado de sua altura, em que a massa esteja em quilogramas e a altura em metros. Ou seja, vamos dar aqui um exemplo, vamos calcular o meu IMC. Eu tenho 60 quilos e 1 metro e 60 de altura. Nós vamos montar esse cálculo. 60 dividido por 1,65 ao quadrado. Primeiro, eu vou calcular a minha altura ao quadrado. 1,65 vezes 1,65. Obtendo o meu resultado, eu vou pegar os meus 60 quilinhos e dividir pelo resultado lá da altura ao quadrado. Recapitulando, a fórmula do IMC é o peso dividido pela altura ao quadrado. Montando esse cálculo, eu vou pegar o meu peso, que é 60 quilos, dividido por 1,65 ao quadrado. Primeiro, eu vou calcular a altura ao quadrado. 1,65 vezes 1,65. Vai dar um número quebrado. Terceiro passo. Vou pegar os 60 e dividir pelo resultado da altura ao quadrado, que foi 2,72. Deu um número quebrado, eu pego só os dois primeiros algarismos depois da vírgula. O meu resultado vai ser 22,05. Também dá um número quebrado e eu arredondo. Então, esse foi o meu resultado. Agora que você aprendeu como se calcula o IMC, hora de calcular o seu. Se o seu resultado derá abaixo de 17, quer dizer que você está muito abaixo do peso. Se ele der entre 17, 18,5, quer dizer que você está abaixo do peso. O peso ideal é entre 18,5 e 25. Entre 25 e 30, você está um pouco acima do peso. Entre 30 e 35 é obesidade tipo 1. Entre 35 e 40 é obesidade tipo 2, obesidade severa. E se der acima de 40, é obesidade tipo 3, obesidade mórbida. Lembrando que o IMC não é um cálculo a ser levado muito a sério. No caso de vocês, meus alunos adolescentes, vocês podem estar um pouco abaixo, um pouco acima. Não se preocupem, vocês estão em fase de desenvolvimento. O IMC é mais um cálculo usado para adultos. E geralmente adultos sedentários ou adultos que não praticam atividade física em grande escala, como os atletas. Para esses, o cálculo é diferente. Para crianças, adolescentes e idosos, os cálculos também são diferenciados. Então é isso galera, essa foi a nossa aula sobre o IMC, índice de massa corporal. Eu espero que tenha ficado claro, que vocês consigam fazer esse cálculo em casa, tá certo? Até os próximos vídeos! Tchau, tchau! Vamos lá.